Música Não tem ronco mais bonito que esse, velho Música 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 Nossa senhora Nossa que cor linda Nossa senhora Nossa senhora Não tem ronco mais bonito que esse velho Pelo amor de Deus Nossa já merece o like logo aí no começo rapaziada Pelo amor de Deus Não tem ronco mais bonito que esse velho Gostoso Sushi Morita O japonês ou vende pastel ou vende sushi Vende pastel E tem o Honda Fit E tem o Honda Fit E tem carro japonês Mas se você precisar de funilaria e pintura Vai nele ó Tá escrito aí o Instagram bem na cara dele Que isso Sim Ai você é que... Ai você é que... Ai você é que... Ai você é que... Ai você não é que tuu... Música Isso, mano, maluco acelera! Olha os brothers aí do trabalho! Todos trabalhando! Rapaziada, acelerar na rua é crime, é legal de ver, não é hipócrita aqui não, mas não esquece que é crime! E se você, olha o que é acelerado, tipo, Pec Day, Drift, arruncada, esse negócio, na descrição a gente tem os vários eventos assim que tem em São Paulo, pra você poder curtir separado por categoria, então dá uma olhada aí na descrição. Cadê o quartão? É rompível, né? Tem que ser rompível! Ele nasceu com o VPEC na fita! E aí, eu estou indo! O que você está indo? E aí? E aí? Sai! Sai! V6, bicurgo, câmbio manual, tração traseira. O carro é maravilhoso, é com esse brother que tá aparecendo no Instagram, se você quer ver tipo, esse Z, Supra, 350Z, 370Z, mano, drift pra caralho, ele mostra tudo muito da hora, segue a gente lá. Aproveita, quem quiser te achar uma cor diferente, quem quiser pôr uma cor diferente no carro usa o que? Olha o toque, né, pra usar o que? É assim, verdade, não. Só a Nicolinha. Rapaziada, a gente tava numa discussão agora, eu e o Morita aqui, a gente tava discutindo agora qual carro era mais legal, na questão de ronco, vocês preferem uma M3, motor S55, ou nesse caso, uma M240 com motor B58. Puxa, saco, desculpa, mas... A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa Senhora A CIDADE NO BRASIL 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 Se veja! Vai, André, vai, André Caralho! 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 Olha isso, rapaziada! . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vamos lá. Vamos lá. E é pneu story, né rapaziada? Está aí embaixo, cupom do Dub, usa lá para adquirir seus pneus com desconto. Vamos lá. 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 Vamos lá.